Apenas por alguns instantes, agora, feche seus olhos e faça internamente a seguinte pergunta. Complete a frase, para que eu seja feliz, é preciso? O que é preciso para que eu seja feliz? Conseguiu preencher a frase? Conseguiu responder a pergunta em alguns instantes? O que foi que a sua mente mostrou? Qual foi a primeira imagem que ela mostrou? Vamos falar sobre isso. Quais são as imagens da felicidade? Quando eu fecho os meus olhos por alguns instantes e percebo a minha sala interna e a minha TV ligada dentro da sala, Eu digo para a minha mente, eu digo para o meu computador mental, complete a frase, mente. Para que eu seja feliz, eu preciso de... E eu percebo a minha mente me mostrando. A minha mente me mostra... Vou compartilhar com você aqui, olha. Para que eu seja feliz, mente. O que eu preciso? A minha mente me mostra uma outra casa. Eu tenho uma casa média e a minha mente me mostra outra casa. Um lugar onde eu costumo caminhar e eu vejo casas grandes e bonitas. Minha mente mostra isso, essa outra casa. Deixa eu ver o que mais que a mente mostra. Para que eu seja feliz, eu preciso... A minha mente me mostrou minhas filhas. Cada uma delas bem encaminhada na vida. O que será que significa ser bem encaminhada na vida? Sabendo o que quer? Feliz? Olha que interessante. O que será que a sua mente te mostrou? Que imagens que vieram? Muito bem. A gente muitas vezes acredita nessas imagens. A gente acredita no que a televisão fala. Até mesmo a televisão da sua sala de estar aí falando um monte de coisa, a gente acredita. A gente pensa que o que passou na televisão é verdade. Dentro da cabeça também a gente pensa isso. Ah, porque está passando aqui, eu estou pensando, então é verdade. Hum... Não necessariamente. Quando a gente pergunta sobre felicidade para a nossa mente, a mente vai mostrar aquilo que ela entende por felicidade. Vai mostrar uma felicidade condicional. Então, vou dar aqui alguns exemplos. A mente pode mostrar uma conquista material, como foi o caso da casa maior que eu vi na minha mente. Podia ser um carro novo. Outro dia eu percebi minha mente criando um carro novo. Ah, um carro mais moderno, mais novo. Meu carro é meio velho. A mente mostra conquistas materiais e diz para você. Felicidade é uma quantidade específica de dinheiro na conta. Felicidade é uma casa própria. Felicidade é um carro ou um carro mais novo. Felicidade é não ter dívidas. É pagar todas as minhas dívidas. Está correto isso? Sim, são momentos felizes. Vou dar mais exemplos. Vamos supor que a sua saúde não esteja muito bem. Então, é natural que quando você faça essa pergunta para a mente, ela vai dizer para que eu seja feliz, eu preciso estar saudável. Eu preciso me curar. Às vezes são questões físicas, só ter mais saúde. Para ser feliz? Ah, eu quero emagrecer. Eu quero ter um corpo em forma. Eu quero parecer mais jovem. Eu quero coisas físicas relacionadas à saúde. Às vezes, mostra no nível dos relacionamentos, como minha mente me mostrou minhas filhas. Mas pode ser, felicidade é um novo amor. Felicidade é eu me dar bem com o meu marido naqueles assuntos que a gente briga. Felicidade é o meu filho voltar a falar comigo. Ou aquela outra pessoa. Veja só. Essas coisas não estão erradas. Mas elas são felicidades condicionais. Felicidades momentâneas que acabam. Porque a mente é isso. A mente vai te mostrar condições sempre. A mente mostra condições para você amar. Condições para você ser feliz. E ela vai dizer, um carro novo? Então, pode ser que você batalhe porque você acredita naquilo. E conquiste aquele seu carro novo. E você vai realmente ficar feliz. Mas essa felicidade vai durar quanto tempo? Porque depois do carro novo, a mente vai dizer, ah, mas para eu ser feliz, eu preciso ter uma casa que combine com esse carro novo. E se você batalhar muito e conquistar essa casa, a sua mente vai dizer, para que eu seja feliz, eu preciso decorar essa casa para que ela combine com tudo. E por fim, eu preciso de um companheiro ou uma companheira que combine com o carro novo e com a casa nova. Não é? E um corpo novo. E um eu novo. E a felicidade é sempre condicional a alguma coisa. Em geral, essa felicidade condicional que a mente busca, está relacionada com três coisas. Ou é dinheiro, conquistas materiais. Ou é amor e apreço, conquistas no nível emocional. Ou alguma coisa relacionada à saúde, uma conquista no seu corpo. Mas o que é de verdade que você quer? Se eu te perguntar agora, no primeiro item, dinheiro, bens materiais, o que é de fato que você quer? O que lá na frente você deseja? Qual é essa felicidade que você busca lá na frente se você tivesse muito dinheiro? Vamos lá agora, vamos fazer o exercício. Com muito dinheiro, o que você tem? O que isso te traz de verdade? Eu vou te dizer, bastante dinheiro traz liberdade. Não é? A liberdade para não pagar aluguel. A liberdade para fazer o que você quiser. A liberdade para ir no Retiro da Kátia, no Havaí. A liberdade para não ir, ir para outro lugar. A liberdade para comprar o que você quiser. Olha só. Não é um nível de felicidade? Mas você quer o dinheiro ou quer a liberdade? Então vamos mirar naquilo que a gente quer. Nós queremos a felicidade na forma de liberdade. E com relação às conquistas emocionais? O novo amor? Aquela pessoa se dando bem com você? O que que de fato a gente quer quando quer se dar bem com alguém? O que que de fato a gente quer quando visualiza aquele dia maravilhoso, né? O dia do seu casamento e a lua de mel? Os filhos? A família? O que você quer lá na frente? O que a gente quer é paz. A paz nos relacionamentos, aquela paz gostosa de estar com alguém que combina com você. Então lá na frente o que você quer é paz. E com relação às conquistas físicas, né? Mais saúde, um corpo mais em forma, uns quilos a menos. O que é que a gente quer? Lá na frente a gente quer um sentimento de estar bem dentro do próprio corpo. Um sentimento de bem estar. Essa, gente, é a tríade da felicidade. A tríade da felicidade é liberdade, paz e bem estar. Só que a mente, o nosso cabeção, ele vai dizer que isso é condicional. Ele vai dizer, para eu ter liberdade eu preciso de. Para eu ter paz eu preciso de. Para eu ter bem estar eu preciso de. Mas eu vou te convidar agora a fazer um exercício. Bem simples, só por um instante. Agora. Respire. 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 Se quiser, feche os olhos. Respire. Presta atenção profunda na sua respiração. O ar entrando e saindo por suas narinas. Entrando e saindo. Nesse instante você é livre. Nesse instante você está em paz. Nesse instante você está bem. Este, gente, é o poder do momento presente. É o poder de você sair do tormento mental, sair do cabeção, sair das histórias, sair das condições para a felicidade. E entrar num lugar onde não há tempo e não há condições. O momento presente. Que a gente consegue por um instantezinho, fração de segundo, quando respira. E só presta atenção na respiração. O momento presente é o presente da vida. Como um hábito, o último desses 12 hábitos que eu escolhi para compartilhar com você, eu quero te convidar a ter o hábito de encontrar instantes onde você esteja presente ao longo do seu dia. E nesse instante você é livre, você está em paz, você está bem. E nesse instante você é felicidade. O coração, esse lugar para onde a gente quer ir, ele é atemporal. No coração o tempo não existe. Os condicionamentos não existem. Só existe o momento presente. Então a gente está hoje aqui no dia 29 de janeiro de 2020. Ainda dá tempo de eu te desejar um maravilhoso, esplendoroso 2020 com novos hábitos. E você encontrando quem você realmente é. O ser. Ser felicidade. E para terminar, eu tenho mais uma surpresa. A gente tem uma agenda cheia aí para o ano de 2020, muitas coisas acontecendo. Espero te encontrar em algum evento presencial. Espero estar mais próximo de você, talvez em algum evento online, onde a gente possa se comunicar, mesmo que seja online. E para a gente ficar ainda mais perto, o meu presente para você é um mês inteiro de vídeos. Um vídeo por dia. E em cada dia eu vou responder uma pergunta. Ou eu vou falar sobre alguma sugestão sua. Então eu quero agora, aí aproveita, nos próximos dias, pensa numa coisa bacana que você quer que eu fale, que eu comente, que eu discorra, que eu faça um vídeo. Um vídeo especial para você, para a sua pergunta, para a sua jornada, para o que você quiser. Então escreva para mim. Pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo direct do meu Instagram, pode ser pelo Messenger, pelo Facebook. Dá um jeito. Pelo meu site, tem lá e-mail do site, contato. Dá um jeito da sua pergunta chegar até mim. Eu vou escolher 30 perguntas e a gente vai fazer um vídeo por dia respondendo o que você quiser. Esse é o meu presente, no presente, para você. Não esquece aí de deixar um gostei para mim e de compartilhar esse vídeo para a gente chegar a 1 milhão de inscritos no canal Ser Felicidade. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.